E a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra realiza hoje à noite uma palestra em parceria com o CIN de Lojas, com o tema Infiltração, Armazenamento e Contaminação das Águas, inclusive das águas de cemitérios. E um dos palestrantes é o professor Afrânio Almir Higgs, com quem eu converso agora. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer receber tão renomado e estudioso das águas aqui no Controle Geral da TV. Professor, um dos conteúdos da palestra primeiro é Interação sobre Homem e Ambiente. O que o senhor vai abordar hoje à noite? Bom, nessa palestra a gente pretende fazer uma abordagem bastante ampla, onde a gente inicia com a utilização, a ocupação da terra pelo homem e os impactos antrópicos nas águas, no solo e no ar. Então a gente vai procurar dar uma visão global da ação do homem na superfície da terra atuando exatamente nesse ponto mais importante, que é o equilíbrio ambiental. Perfeito. Entre sociedade e ambiente e sustentabilidade, o uso racional dos recursos hídricos é um assunto principal. Como o senhor vai abordar? Com certeza. A sustentabilidade depende de como nós utilizamos nossos recursos naturais. Obviamente nós temos que utilizá-los parcimoniadamente, de forma que os que nos seguem possam ter disponibilidade desses recursos. Então não podemos exaurir os recursos em uma só vez, caso contrário nós teremos problemas futuros. E água é um dos fatores mais importantes nesse processo. Sabe-se que no ano 2025 nós vamos ter que reduzir o consumo de água em um terço, para poder atender o aumento populacional. Se a gente for trazer esse dado, professor, para o dia a dia, o que isso significa na vida de um cidadão comum hoje? Um terço de economia de água significa tomar um banho com um terço do tempo que você toma. Ou seja, reduzir de 15 para 5 minutos. As descargas dos vasos também não poderão ser mais utilizadas com água. Deverão desenvolver novos sistemas até 2025, para que a gente possa ter água potável para beber. Porque você sabe que a quantidade de água na terra é a mesma. Ela não muda. O que acontece é que ela pode mudar o estágio. Você pode ter mais vapor, sólida ou líquida. Mas a quantidade total é constante. E o aumento populacional provoca uma maior demanda. Consequentemente vai haver escassez. É certo. E o Bill Gates já lançou só esse desafio. Um banheiro que não use água. É possível. É possível. Está sendo estudado. Hoje nós temos muitas tecnologias para poder desenvolver alternativas para poder enfrentar os desafios do futuro. Aliás, a gente fala que... A gente fala não, mas o Brasil é um dos países no mundo com maiores recursos hídricos. Mas o impacto das atividades do homem aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, já se faz sentir com áreas, por exemplo, sofrendo desertificação. Exatamente. Nós temos no Rio Grande do Sul um caso inédito. Nós temos um deserto de São João, em Alegrete, onde nós temos precipitações acima de mil milímetros por ano. E tem um deserto. Não existe em nenhuma parte do mundo isso. Então, na verdade, aqui nós temos um mau uso do solo. Naquela época que foi retirada a pecuária e colocada a agricultura numa região que não tem competência para isso, as características são não adequadas e isso ocasionou, então, a degradação da vegetação e a areia começou a se movimentar com o vento. Então, nós temos um deserto. Mas o maior problema que nós temos hoje é a infiltração de água. Então, se nós analisarmos as condições do Rio Grande do Sul, nós temos mil e setecentos milímetros de chuva por ano. Dá uma média de cento e quarenta e poucos milímetros por mês, o que é muito boa. E a distribuição também é muito boa no Rio Grande do Sul. Chove durante todos os meses. Chove durante todos os meses. Mas o grande problema é que ela não está infiltrando. Então, nós temos chuvas de, vamos dizer, cento e poucos milímetros e o que infiltra é o mínimo. Só para você ter uma ideia. O solo não consegue absorver essa água. Essa água, é. Só para você ter uma ideia. Numa região de florestas nativas, infiltra 200 até 317 milímetros de água por hora. Taxa de infiltração básica em florestas. Tirada a floresta e utilizada em sistema de agricultura intensiva e depois em sistema plantio direto, nós estamos com infiltração hoje na ordem de sete a oito milímetros por hora. Isso é muito pouco. É muito pouco. Uma chuva, imagina, uma chuva de 60 milímetros, são 60 litros por metro quadrado, que caem nesse solo. 52, 53 vai para o rio e o resto vai ser absorvido. Ou seja, a gente fala não só na questão da degradação da natureza, mas também de uma perda significativa na agricultura. Não consegue produzir. A taxa de produtividade vai baixar. Vai baixar. Com certeza, todos os períodos de déficit hídrico no Rio Grande do Sul, nós tivemos um PIB negativo no Estado. E com impacto na economia, fantástico, negativo. Então, o que acontece? Há necessidade de mudarmos o sistema de manejo, uso, manejo e conservação do solo e da água. Porque mesmo com o plantio direto, que é uma técnica muito boa, hoje nós estamos perdendo água mais, às vezes, do que no sistema convencional antes. E não está dentro mais erosão, não temos mais perdas de partículas de solo. Mas a água está indo embora. O solo está empobrecido. Isso. Então, nós temos o quê? Um período de três meses sem chuva, vai secar tudo. Você vai ver no próximo verão agora, eu posso antever, que um mês sem chuva, já nós vamos ter problema com água nos rios e nos reservatórios. Justamente sobre esses eventos extremos, professor, verões com muita seca ou uma primavera extremamente chuvosa, como é que a gente pode antever os próximos anos? Olha, se nós não colocarmos água para dentro da terra, para que ela depois apareça para nós em forma de vertentes, ou seja, se ela infiltra, ela vai encher um armazém, ou seja, um depósito que está dentro do solo. Esse depósito que está dentro do solo, são chamados de macroporos. Esses macroporos vão liberando a água lentamente, na forma de fluxo horizontal. E vai sair esse fluxo d'água nas vertentes. Essas vertentes é que vão alimentar os rios e as sangas e os riachos. Bom, se não tiver vertente, não vai ter sanguinha. Se não tem a sanga, não tem rio. Se não tem rio, não vai ter água. Então, nós vamos ter déficit hídrico. E não tendo água nos rios, não podemos nem irrigar, porque para irrigação não precisa ter água. Ou tu tem que armazenar em barragens ou retirar água dos bananciais. Ou seja, uma cadeia que precisa funcionar muito bem para que não haja falta de alimentos, para que o preço do alimento também, da produção agrícola, não suba excessivamente, não haja falta do produto no mercado. São fatores fundamentais. A água, inclusive, é uma garantia de soberanidade no país. O país que não tem água, ele vai depender de outros meios para poder sobreviver, para produzir alimentos e para poder manter a vida, né? Então, é importante a sustentabilidade dos recursos hídricos. Sem dúvida, é um dos pontos que eu considero mais importantes nesse processo. Bom, para encerrar a sua palestra hoje à noite, professor, o senhor vai falar sobre alternativas e recomendações. Dá para adiantar alguma delas aqui para a gente no controle geral? Sim. Por exemplo, um dos pontos básicos nas cidades que nós sempre questionamos é os alagamentos nas partes mais baixas. São Paulo tem problema de alagamento, Porto Alegre, enfim, todas as regiões. Santa Maria tem problema de alagamento. Santa Maria também tem problema de alagamento. O que fazer para reduzir os alagamentos? Primeiro, não precisamos ter grandes obras. Você pode usar uma cisterna, onde entra o carro na sua casa. Em cada casa, fazendo uma cisterna, nós podemos evitar o pico de descarga da chuva e, com isso, evitar os alagamentos nas partes baixas. Então, uma ação muito simples e que poderia ser incentivada pelos governos municipais no sentido de que as pessoas que usassem esses sistemas de armazenamento temporário dentro de cisternas pudessem ter um desconto no IPTU. Então, isso aí estimularia os usuários a fazerem as cisternas. Então, você tem uma certa vantagem com a cisterna. Primeiro, você não vai usar água potável para lavar calçada, lavar carro, lavar roupa. Você pode usar água da cisterna. E o excedente, ela sai lentamente para o coletor fluvial das cidades. Então, isso é uma das técnicas que você pode usar. Em zonas rurais, nós podemos ter técnicas para aumentar a infiltração de água no solo. Nós desenvolvemos uma técnica chamada Vertical Bush, que consiste em abrir os surcos de 8 centímetros de largura por 40 de profundidade em nível e, com isso, fazer a água armazenar dentro do solo e aumentar a infiltração. Isso aí nós já testamos em Passo Fundo e estamos desenvolvendo um trabalho junto com o engenheiro Buzanello, em São Luís, e vamos trabalhar profundamente nesse sentido para que a gente possa disponibilizar equipamentos ao agricultor, que ele possa fazer isso com mais facilidade e, com isso, reduzir o escoamento superficial e aumentar a infiltração. Bom, uma das suas obras, fruto de todo esse estudo sobre a água, é esta aqui, Água e Educação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este livro, professor. Bom, esse livro, Água e Educação, ele foi escrito por uma equipe de professores da Unifra por meio de um projeto que nós desenvolvemos, esse projeto chamado Tec Água. Nós desenvolvemos esse projeto em Santa Maria, na Escola João Pedro Mena Barreto e em Santa Flora, na Escola Municipal de Santa Flora. Então, uma com técnicas aplicadas às zonas rurais e o outro projeto com técnicas aplicadas às zonas urbanas. Então, nós tivemos diferentes tipos de pavimentação, mostrando aos alunos o efeito do asfalto, do paralelipípedo, do piso permeável e dos gramados, mostrando o quanto infiltra em cada um deles. Então, isso a gente mostrou na prática para que as professoras pudessem trabalhar com os alunos esses sistemas. Então, a gente fez isso nas duas escolas e a gente publicou esse livro com diferentes professores que ministraram os cursos para as professoras e distribuímos para todas as escolas da região e do Rio Grande do Sul, no sentido, assim, de tentar melhorar o nível de conhecimento dos professores das escolas, ensino fundamental, e também para os alunos que trabalham nessas escolas, que estudam nessas escolas. Com toda certeza, afinal de contas, são esses alunos que lá em 2025 serão os grandes difusores, aliás, vão difundir a cultura de usar a água racionalmente, para que não falte. Exatamente, esse é o ponto. Então, eu acho que a gente tem que começar agora, não podemos esperar pelos outros, não podemos ficar indiferentes ao sistema. Faça alguma coisa agora. Se você não fizer, você vai sofrer mais futuramente. Certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Controle Geral na TV. Parabéns por todo esse conhecimento e por conscientizar a nossa população. Boa palestra. Obrigado e hoje de noite às sete e meia, no Cinde Loja, estaremos lá fazendo essa apresentação.